Boa tarde. Bem-vindo ao Portugal no Ar. O incêndio que ontem tirou a vida a uma idosa no Porto poderá não ter sido um acidente. E seguimos em direto para o Porto, onde está o Pedro Martins Correia. Pedro, muito boa tarde. Quais são as suspeitas das autoridades? Muito boa tarde, Helena. Boa tarde, Patrícia. A Polícia Judiciária concluiu que terá sido o filho de 36 anos a atiar este incêndio fatal que terminou então com a morte da sua mãe, que tinha 68 anos. O fogo aconteceu nesta casa, aqui na rua do Monte Alegre, de resto, onde residiam mãe e filho. E tudo terá sido causado por problemas já frequentes de droga, que tinha este homem de 36 anos. E que, quando a mãe não lhe dava dinheiro para comprar droga, segundo apurámos com vizinhos, ele tinha estes acessos de violência e tratava muitas vezes a mãe com violência. Colocava também, por vezes, mobília da casa aqui fora, na rua. Tinha vários comportamentos violentos para com a mãe e teria já várias vezes agredido fisicamente a sua mãe. Esta madrugada, por volta das três horas, ateou o incêndio com o isqueiro. Juntou vários papéis no sótão, onde fica o quarto onde dormia esta mulher. Ateou o incêndio e esta mulher teve morte quase imediata. Uma morte que poderá ter sido causada pela inalação de fumo e não pelo incêndio propriamente dito. O filho foi transportado para o hospital de Santo António, aqui no Porto. Teve queimaduras ligeiras nos membros superiores, nas mãos e nos braços, mas já não está no hospital. Já teve alto hospitalar e foi já detido pela Polícia Judiciária do Porto. E deverá ainda ser ouvido durante a tarde desta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação após este incêndio fatal que ocorreu aqui na rua de Montalegre por volta das três horas da madrugada desta quinta-feira. As autoridades suspeitam fortemente de que o filho tenha ateado de propósito o incêndio que redundou na morte desta cidade.